E aí gente, tudo bem? Aqui Flávio Gil, da Aika Motorcycle Rentals. Olha ali, olha que coisa linda, gente. Que demais! Olha só, olha ali, viu? É do nosso Insta, arroba AikaMotos. Você nos acha lá no Insta. Eu tô apaixonado, tô apaixonado. É só por esse, esse arroba. Ai, que paixão, que lindo. Ah, gente, assim, ó. Largar a real agora pra vocês aqui, tá? Estamos aí em pandemia ainda, né? Do Crocavídeo. Olha lá o coronavírio. Lá no fio eles estão, viu? Pois é. Então, tá por tudo que é lugar essa praga aí, né, gente? Eu tô vendo que tá chegando... Aí vocês podem ver, já tá chegando frio aqui. Tá chegando o inverno. Ah, morreu um monte de gente, sim. Todo mundo morreu. Aí o pessoal, sei que tem pessoal aí que vai dizer, não, você tem que ficar em casa, coisa e tal. Se você sair, nós vamos te matar. Gente, em primeiro lugar, né, não tô em contato com ninguém, tá? Tô só eu e a moto. E eu tenho que sair, volta e meia, pra fazer alguma coisa. Hoje eu vou numa farmácia. Lá no centro aqui de Canoas, tá? E quero sair até pra aproveitar, pra ver como é que estão as coisas aí. Como é que tá o pessoal de máscara aí, ó. Como é que tá o comércio, né, gente? Se tá aberto, se não tá, se tá fechado. Tem tanto tempo que eu não venho pra cá, tá? Que nem sei mais como é que anda. Ó, farmácia aberta sempre, né? Ali a coisa já tá aberta também de chocolate, ó. Barbearia, barbearia tá aberta. Um amigo meu ali da barbearia. Dei uma acelerada pra ele. E algumas lojas aí, ó. Abertas. Outras fechadas. Espetim da Júlia ali. Meia boca, né? Ó ali, produtos naturais. Então, com mesinha. Normal, né? Farmácia, farmácia é aquilo, né, gente? Farmácia é pode. Farmácia é tudo aberto, né? O que é mais aqui? Visão. A visão tá aberta ali. A ótica. Aqui o batalhão da polícia. Não, isso tem que tá aberto, é claro, né? Ali a creperia é aberta. O mercado é aberto. Então, gente, é assim, ó. Já de saída, né? Tudo meio aberto, meio fechado, tá? Ó, escritório de advocacia aí, meio aberto, meio fechado. Tá tudo assim, gente. Aqui, tá? Onde eu tô falando pra vocês é Canoas. Parece que a coisa aí tá mais flexível aqui. Isso varia de cidade pra cidade, tá, pessoal? Queria saber até como é que é aí na cidade de vocês. Depois deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, como é que tá na cidade de vocês, tá? E eu, gente, assim, ó. Ah, quer criticar, critica. Mas eu vou continuar dando uma que outra banda de moto. Que até é o que eu já disse, tá? É... É uma questão... É uma questão de não enlouquecer em casa, tá, gente? É mesmo, é? Ah, amanhã eu devo estar subindo pra... Amanhã eu vou subir pra Santos, tá? Só não sei se de carro ainda, de avião, como é que... Como é que vamos subir? E... Provavelmente de carro ou de avião. Não sei. Não sei. Não sei mesmo, tá? E... E aí, né, gente? Já vou pegar lá a GoPro que eu falei pra vocês. Porque, assim, sei que tá chato esse negócio aí. Principalmente do som, né? A imagem... Não sei como é que tá pra vocês, tá? Mas com a GoPro, posso dizer assim, ó. Com certeza vai melhorar muito. Mas o som... O som eu tô sabendo que tá estourado, né? Estourado! Ó, viu? Estourei os ouvidos de vocês agora, né? Aí, ó. Brincadeira, tá? Não sai. Não sai do vídeo. Só porque eu gritei. Não faz isso, não. E não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Tá bem. Tá, gente? Mas vamos melhorar isso aí tudo pra vocês. Vamos melhorar. Tanto a qualidade do vídeo. Eu sei que a GoPro, essa aí... Ela tem até estabilização de imagem. Tá? Então... Eu acho que vai... Vai melhorar muito aí os nossos vídeos. Ai, ai, ai. Eu tô tentando passar esse cara aqui, mas... Tá difícil. Vamos ver agora. Não gosto de ultrapassar pela direita, ó. Até porque o cara entra pra direita. É normal. Legal. Valeu. Então... Ó, a loja tá aberta aí, ó. Agora, eu não sei quem é que tá comprando o carro, né? Mas tudo bem. Então, gente, vocês devem ter visto aí... Eu mudei um pouco o formato desse canal aqui, tá? Queria saber até quem tá chegando agora, né? E... Tanto quem tá chegando agora, como quem tava mais tempo, tá? Se prefere assim, com mais motovlogs, como a gente tá fazendo, né? Ou se preferia a coisa mais técnica, né? Que a gente fazia antes muito vídeo técnico, muita... Muito explicando as coisas e... Né? E tal. Eu... Falar pra vocês o que eu curto é fazer as duas coisas, tá? Eu gosto tanto de vídeo técnico quanto vídeo motivacional aí, que às vezes eu faço pra vocês também, né? E... Pra mim, tudo me diverte, tá, gente? Gosto muito de estar aí com vocês, né? E a gente fazer essa... Essa, vamos dizer assim, essa brincadeira aí, né? Vocês se divertirem um pouco. Tô só dando uma olhada aqui se a polícia não vai vir atrás, porque ali era um pare. E eu passei reto, não parei, né? Ah, sabe-se lá, nunca vi tanta polícia. Não sei se é pra prender quem tá saindo de casa, o que que é. Enfim. Bom, gente. Ah... Ah, que coisa boa andar de moto, bicho! Ah, fala sério! Vou te contar, não tem coisa melhor que andar de moto, se tem, aí vocês me dizem que eu desconheço. Só até tem, mas não dá pra fazer no meio da rua assim, não, né, gente? Ai, sacanagem. Ó, tio, tá no work aí, ó. Tá no trabalho, tá certo? Tá certo. Tem que trabalhar, cada um do seu jeito, gente. Deus dá a cada um a sua cruz. Isso é o que eu sempre digo. Nunca reclama, viu? Do seu trabalho aí, do que você faz. Se você é motoboy, se você, né, tem um pequeno negócio, se você aí trabalha como autônomo, de carteira assinada, é pedreiro, é motorista, é, sei lá, tá? Interessa. É o que eu sempre digo, você gosta de moto, anda de moto, não interessa, não interessa o que você faz. Desde que seja pro lado do bem, desde que não seja crime, tá valendo, né, é bem-vindo aqui no canal, tá? Pra passear aí com a gente, rodar de moto. Fechou, 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 que coisa. Fechou o sinal. Vamos passar aqui pra frente, aqui a prefeitura, carro da prefeitura, vamos passar pelo carro da prefeitura. Vem aí, viu? Se fosse polícia, não dava. Vem aí, vamos embora. Então, gente, mais ou menos isso, tá? Chegando aqui no centro de Canoas, e como é que estão as coisas, ó, a Renner aberta, vazia, mas aberta. Aparentemente, o pessoal começou a sair mais pra rua, né? É, mas tá tudo meio fechado ainda. Tem muita gente aí de máscara, né, pessoal. Tá certo. Outra senhora de máscara ali, ó. Tem uns que dizem que é pra usar máscara sempre, tem outros que dizem que é pra usar máscara quando tá doente, né? E a verdade é que ninguém sabe mais nada, né? Eu, por enquanto, aqui não tô usando, tá, pessoal. Mas, provavelmente, chegando lá em São Paulo, vou acabar usando. Preço mais popular, economia popular, farmácia São João. Vai ter que ver onde parar também aqui, é que não dá mais popular aqui, eu acho que tem um lugarzinho pratinha pra parar a moto ali, ó. Vamos aqui na farmácia São João, né? Bom, gente, então, tá, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Era, ué, trancou. Era mais pra gente... Bater um papo aí. Uau, os mano, ó os mano, ó os mano. Era mais pra gente bater um papo aí, tá, pessoal? E... E aí, no próximo vídeo, a gente vai dar um pulinho de novo lá no aeroporto, com essa moto aí mesmo. Olha que coisa bonita, ó. Ah, coisa linda. Tá? E aí a gente dá um pulinho lá no aeroporto, ver como é que tá lá também. Tá? E já conversa mais um pouco, né? Então, gente, é isso aí. Se inscreve no canal, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo. E... Nos vemos no próximo vídeo. Tá ok? Isso aí. Abraço e... Feito! Beleza. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri